Olha só a diferença que faz ter um cliente exigente. Vocês estavam ligados que no próximo dia 2 de março, o UFC estrearia na Arábia Saudita, certo? O card seria um fight night e faria parte das festividades em Riyadh, que anualmente recebe milhões de muçulmanos para a celebração do Ramadã. Porque foi na Arábia Saudita que nasceu o profeta Maomé, Mohamed, e estão lá as cidades mais sagradas para o Islã. Só que o país, maior exportador de petróleo do mundo, que investe pesado para se tornar a capital mundial do esporte, né? Trouxe Cristiano Ronaldo, Neymar, vai ser palco de Alexander Ucic vs Tyson Fury, Anthony Joshua vs Francis Ngannou, e tem planos ambiciosos para hospedar a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, não vai se contentar com um fight nightzinho meia boca. Ainda mais um que, segundo o boato, seria estrelado por Sharabut de Imago Medov, o Sharabullet, que é um excelente lutador muçulmano, mas tem uma única luta no UFC. Estreou contra o Bruno Blindado e só. O plano dos caras no curto prazo é superar os Emirados Árabes Unidos como principal destino para turistas no Oriente Médio, fazer Dubai e Abu Dhabi comerem poeira. E se Abu Dhabi tem um pay-per-view por ano em outubro cheio de estrelas, por que nós, que estamos injetando 20 milhões de dólares no UFC por rodada, vamos ficar com a sobra? Esse foi o argumento usado por dirigentes do Ministério dos Esportes, e, segundo o repórter Ariel Hawane, ontem no programa MMA Hour, Dana White concordou e decidiu adiar a estreia do UFC na Arábia Saudita. Claro, sendo possível pivotar, contornar, pra que logo na largada irritar clientes tão importantes. Mas adiar pra quando, Renato? Segundo, o Ariel Hawane, pro começo de junho. Opa! Bate taca, bota aí o meme do Leonardo DiCaprio. Porque as peças do quebra-cabeça se encaixaram e tudo começou a fazer sentido. Vocês lembram que semana passada lancei um vídeo aqui no canal falando sobre o maléfico plano de Slam Mahashev, certo? A única coisa ali que não fazia muito sentido pra mim era a data da sua próxima luta. Slam disse que voltaria no dia 8 de junho, num pay-per-view. O adversário tava claro. Como o charge do bronze vai pegar o Armand Saruqa no dia 13 de abril, UFC 300, 8 de junho sobra pro Justin Gaeth. O lance é que já há um pay-per-view estabelecido pra junho, em um grande, Semana Internacional da Luta, dia 29, Conor McGregor vs Michael Chandler. E a empresa não costuma cobrar duas vezes do fã americano no mesmo mês, porque vira meio que concorrer consigo mesmo. Se o cara tem grana só pra um evento, ele vai deixar de ver o outro. E o pay-per-view lá tá caro, aumentou o preço. Só que se um desses pay-per-views for subsidiado por um governo, o UFC naturalmente perde o compromisso de fazer a conta fechar com a grana do público. Nesse vídeo da semana passada até disse, o Islã não é maluco, ele não inventou essa data 8 de junho. Certamente foi algo passado pra ele. Aí é só juntar os pontinhos. Os árabes exigiram card mais suculento, Dana White concordou, adiou o evento pra junho, e o único campeão muçulmano do UFC garante que luta no dia 8 desse mês. Senhoras e senhores, teremos Islã Mahashev vs Justin Gaeth em Riad. Ponto final. E podem já deixar notado aí, a primeira luta do russo em 2024 será na Arábia Saudita e a segunda em Abu Dhabi, outubro. Mesmo argumento, mercado exigente que quer o herói do povo dando o ar da graça por lá. Mahashev foi o prato principal na Etihad Arena em outubro de 2022 e em outubro de 2023. Por isso, avisei que naquele tweet da semana passada, quando ele meteu 8 de junho, pay-per-view e novembro no Madison Square Garden, foi só pra não ficar feio. Pro pessoal que o acusa de só lutar em casa não cair matando. Duas coisas pra deixar claro. Com tanto dinheiro árabe entrando, é natural que qualquer um que ocupe a posição do Mahashev seja ofertado pra essas praças. Se o Brasil estivesse passando por um boom no MMA, como entre 2014 e 2015, quando num período de 11 meses recebemos 6 eventos, incluindo um pay-per-view com Ronda Rousey, a maior estrela da época, Charles, Poitain, Borrachinha, Malhadinho e companhia, também só lutariam por aqui. O outro ponto é que o Oriente Médio não é exatamente a casa do Mahashev. O Daguestão fica a 2.200 quilômetros de Abu Dhabi e 2.800 quilômetros de Riad. O clima no montanhoso Daguestão também é muito diferente. Claro, é muito mais próximo e familiar em relação a qualquer um que venha do continente americano. Sim, a cultura é parecida, a religião é a mesma, os caras terão 100% da torcida a favor, e o clã do Daguestão já frequenta a região há tanto tempo que estará mais bem adaptado. Mas, de uma forma ou de outra, a realidade é essa. Ou aceita ou passa a bola. Reclamar nas redes sociais não muda nada. Gate quer o Tyroshot? Tá aí a condição. A mesma coisa pro vencedor de Charles versus Saruquia. E digo mais, Alex Poitain que se cuide, porque o próximo candidato herói muçulmano é exatamente Magomedo Ankalaev. Eu, de fato, acho que o brasileiro vai lutar no UFC 300 em Las Vegas ou no UFC Rio de Janeiro, dia 4 de maio. Mas se o Jamal Hill ainda estiver machucado, não é nula a possibilidade do Dana White pedir pra ele voar até Riad e fazer o come-event de Mahashev versus Gate. Não acho que será necessário, porque até junho tem o retorno do Hansard Kimaev pra encorpar o card. Mas mesmo que Poitain versus Hill saia em abril ou maio, o vencedor dessa luta tem grande chance de ir até Abu Dhabi em outubro pra encontrar o Ankalaev. Não ignorem também que um dos principais desafiantes pro Alexandre Pantoja é o iraquiano Amir Albazi. E Leon Edwards terá que encarar uma fila indiana com Belal Mohamed e Shabkat Hakmonov, ambos muçulmanos. Pessoal, funciona praticamente como um leilão. A praça que pagar mais recebe os melhores produtos. As principais lutas do UFC são em Las Vegas, porque em Las Vegas se faz mais dinheiro. Mas no momento em que Abu Dhabi e Riad investem desproporcionalmente, a ação vai ser levada pras bandas de lá. E como acabamos de ver, não adianta o Dana White da Migué. Os caras pagam e exigem o creme de la creme. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa graça que é o slam sempre lutar com torcida a favor? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva, por favor. E não perde também a resenha de ontem, em que eu falei sobre o casamento Poatan vs Magomed Ankalaev, porque o público brasileiro que tá pessimista não deve morrer de véspera. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.